Oi, meu nome é Patrícia, tenho 33 anos, sou de São Bernardo do Campo. Quero muito pedir a visita do Gugu aqui na minha casa, no quadro Gugu Chegou. Eu tirei uma foto com ele que faz tempo que eu fui aí. Mas gostaria muito de rever novamente e pedir que ele me desse um autógrafo na foto que eu tirei com ele, que faz tempo que eu fui aí. Desde já agradeço, quero muito, muito, muito ver o Gugu pessoalmente. Aqui no quadro o Gugu Chegou. Vou ficar ansiosamente esperando ele. Desde já agradeço, obrigado.